O lançamento do programa de revitalização à produção de uvas no Paraná foi no Palácio Iguaçu com a presença de lideranças do governo do Estado, autarquias, empresas de pesquisas, além de prefeitos de várias regiões do Paraná. A intenção é estimular a produção de uva para atender à demanda das indústrias de suco, vinho e doces. O Estado tem hoje 2.286 propriedades com parreiras, em torno de 3.600 hectares, mas chegou a ter até a década de 1980 mais de 6.000 hectares. O programa prevê muitos incentivos para a vitivinicultura paranaense. Integrar a cadeia, treinar técnicos, treinar agricultores, financiar em condições melhores, aportar recursos para pequenas unidades cooperativas, pequenas associações, mexer na parte tributária também, fomentar, ou seja, participar do esforço de, por exemplo, produzir mudas de qualidade. Enfim, é um conjunto de atitudes, de ações que visam fortalecer, fazer crescer a vitivinicultura no Paraná. É muito mais organizar esse ecossistema do que vontade. Vontade os nossos agricultores têm, já tem um histórico positivo e faltava talvez linkar isso. Poder público, né, criando um ambiente mais fácil para a pessoa produzir, menos burocrático. Academia, que são as nossas universidades e materta e a par, nossas áreas de ciência e tecnologia. E também, obviamente, unir os produtores e a indústria, que não adianta também ser produzido no campo e não ter quem compre. Então, você trazendo a indústria para participar desse projeto, eu acho que a gente consegue fechar esse ecossistema. O programa prevê também financiamento através do Fomento Paraná. A partir do sistema paranaense de fomento, que é estruturado pelo BRD e pelo Fomento Paraná, o agricultor terá acesso a crédito, crédito subvencionado, subsidiado. Com financiamento e apoio técnico, o Paraná tem condições para voltar a ser autossuficiente na produção de uva. Questão climática, questão de solo, o Paraná tem todas as condições para voltar a fazer um grande trabalho. Já temos algumas experiências que estão acontecendo, né, de uvas para suco, uvas para vinho de mesa, o vinho colonial. Temos também algumas experiências com uva para espumantes e vinhos finos. E a Vinopar também vem junto com esses órgãos, que a criação da Vinopar foi de reorganizar o setor dentro do Estado. Então, a Vinopar, junto com esses órgãos, está organizando para que esse projeto tenha sucesso. Nós queremos ver se em dois, três anos a gente volta a ser o que era antes dessa crise que ocorreu no setor de produção de uva. Porque se você pegar o setor da produção de vinho de maneira geral, o Paraná cresceu. Só que o Paraná hoje é grande comprador de uva de outros estados. Então, nós estamos gerando emprego em outros estados. Nós temos pressa em recuperar isso.